Presidente do Olimpique de Marseille aguarda o retorno do Gerson até o dia 30 de novembro. Com isso, a negociação com o Flamengo pode acabar dando ruim. O presidente Rodolfo Landim afirma que acerto com o Rodinei está longe de acontecer. E o John Testor, que está querendo uma joia do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. Você que está chegando aí, mas ainda não é inscrito, eu vou parar o vídeo para você se inscrever. Se inscreveu? Muito obrigado pela sua inscrição. Sua inscrição é muito importante. Você vê como é que você é muito importante, gente. E para para esperar você se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. É de graça, não paga nada. A gente chegou a 34 mil inscritos. E vamos embora rumo aos 35 mil inscritos com a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que ajuda pra caramba. Deixa o seu like aí também. Já vai aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado. E faça o seu cadastro na Bet Nacional, porque a Bet Nacional está aí com um bolão muito maneiro pra você, pra Copa do Mundo. Além disso, tem o Aviator, tem várias cotações aí de vários jogos, NBA, um monte de coisa acontecendo. Então vai lá, conheça a Bet Nacional e faça o seu cadastro, porque lá você faz aposta a partir de um real apenas tudo via Pix. Bom, vamos para as informações, porque eu quero parabenizar, começar esse vídeo, dando os parabéns para as meninas do Mengão. Rapaz, as meninas do Mengão ganharam do Internacional por 1x0 e foram campeãs aí da Brasil Lady Cup. É a primeira vez aí da história que o Mengão consegue conquistar essa competição. 1x0 em cima do Internacional, gol da Argentina, Soli James. Então parabéns às meninas que no aniversário do Mengão trouxeram mais um título pra Gávea, é mais um troféu pra colocar lá na sala de troféus do Mengão. Parabéns aí ao futebol feminino, eu fico muito feliz, cara, porque o futebol feminino apresentou aí vários problemas, tá tendo muitos incentivos, parabéns também à diretoria do Flamengo que tá investindo no futebol feminino. Bom, hoje é o aniversário do Mengão, tá chegando no fim o aniversário do Mengão, muitas coisas boas aconteceram hoje lá na Gávea e muitas personalidades mandando os parabéns pro Flamengo, muita gente aí desejando aí parabéns à história do Mengão. Ó, começando pelo Ronaldinho Gaúcho, parabenizou o Flamengo e soltou o seguinte situação aí no Twitter dele. Parabéns por seus 127 anos, Flamengo só quem já jogou sabe como é a torcida apaixonada. O Ronaldinho Gaúcho passou aqui pelo Mengão e teve essa história aí aqui no Clube de Regatas do Flamengo, muito maneiro e realmente só quem já jogou, quem passou por aqui sabe o que é jogar no Mengão. Outro que parabenizou o Flamengo foi o Romário também, que teve uma história muito maneira, muito interessante aqui no nosso Flamengo. O Romário, ele deixou os parabéns dele, botou um vídeo lá nas redes sociais dele com a camisa do Mengão quando ele jogava aqui no Flamengo. Valeu Romário, tamo junto. E agora, quem parabenizou o Flamengo também foi o Thomas Miller do Bayern de Munique, é meu parceiro. Parabenizou o Flamengo, parabenizou aí ao Vidal e desejou boa sorte pro Flamengo no campeonato mundial. Parabenizou pelo título da Libertadores também. Ele falou o seguinte, abre aspas, olá Arturo Vidal, olá Flamengo, um vídeo que botou nas redes sociais do Bayern. Parabéns pela conquista histórica da Libertadores e feliz aniversário. Boa sorte no Mundial de Clubes da FIFA, muito maneiro a gente vendo aí vários jogadores, personalidades desejando. O Flamengo é gigante, o Flamengo aí realmente, de fato, é um time que mexe no mundo inteiro. Bom, vamos falar aí sobre reforços, vamos falar sobre o que está acontecendo no Flamengo, porque o Landim que estava na modesta comemoração, modesta, na verdade, teve hoje a inauguração do Busto, lá do Mengão, e aí o que acontece? Comemoração lá dos 127 anos do Flamengo na Gávea, e o Landim acabou falando com a ESPN em exclusividade e falou sobre vários assuntos. Rodinei, Gerson, o goleiro Rossi, eu vou trazer aqui para vocês tudo para atualizar o que está acontecendo. Sobre o Rodinei, o presidente falou que está muito longe do acerto, e falou sobre as oportunidades de mercado que o jogador tem. Falou sobre preocupação, ele falou o seguinte, abre aspas, foi perguntado sobre o Rodinei, ele falou, abre aspas, preocupação, porque está muito longe de um acerto com o Rodinei, apesar da gente gostar muito dele, e ele gostar muito do Flamengo. O jogador tem que ver as oportunidades que tem no mercado. Pelo que a gente soube, são excelentes oportunidades para ele em valores de contrato. A gente acredita que não assinou nenhum pré-contrato ainda, porque é obrigado a comunicar ao clube. Tem uma relação muito próxima conosco. É uma questão a ser discutida. Então, tem que observar o que tem no mercado. Se não der certo, a gente deseja o maior sucesso para o jogador. Então, o presidente Rodolfo Landim afirmando que está longe de um acerto com o Rodinei. Quero saber de você, você renovaria com o Rodinei? Você acha que o Flamengo deve renovar com o Rodinei? Comenta aqui embaixo, participa aí. Eu quero saber sempre a opinião de vocês. É muito importante aqui para o nosso canal. Outro jogador que o presidente Rodolfo Landim atualizou foi em relação ao goleiro Rossi. Augustinho Rossi. O presidente Rodolfo Landim falou o seguinte, abre aspas, é um grande goleiro. A gente já teve um processo de aproximação com o Rossi e Boca Júnior no ano passado. Naquela época, não tivemos sucesso. Ele continua elencado entre os goleiros que a gente teria interesse em contratar para esse ano. Entre as posições que pretendemos reforçar com a saída do Diego Alves. Uma delas é a de goleiro. Rossi é certamente um dos nomes que a gente está pensando em suprir essa ausência que a gente tem hoje no nosso plantel. Então, o presidente Rodolfo Landim afirmando que o Flamengo vai atrás do goleiro Augustinho Rossi para essa temporada de 2023. Rossi é um excelente goleiro. Tem essa situação dele lá com o Boca Júnior. Tem contrato até o meio do ano que vem com o Boca. E ele precisa se desvincular lá do Boca. Ou então assinar esse pré-contrato com o Flamengo a partir de janeiro para vir só no meio do ano. Existe a possibilidade do Flamengo também oferecer uma compensação financeira para o Boca Júnior para ter ele antes. Agora, o que está pegando, o que está acontecendo é a situação do Gerson, que o presidente Rodolfo Landim falou também lá na Gávea, na comemoração do aniversário do Flamengo. E olha, voltou a dizer que é muito difícil. Ainda chegou a citar a palavra impossível. O Bruno Spindle já tinha falado isso na reunião lá na Ferdi, que seria muito difícil. De acordo com o presidente Rodolfo Landim, ele falou o seguinte. Nós já tivemos uma conversa com o Gerson. O problema do Gerson é que ele tem um contrato com o Olimpique de uma séria. Não é apenas a relação que tem com o Flamengo que vai decidir se ele virá ou não. Importante que chegue o Flamengo a um denominador comum com o Olimpique. Nessas primeiras conversas, existe uma distância muito grande do limite que a gente estaria disposto a chegar, e aí financeiramente, e o que o Olimpique está exigindo. Então, claramente aí que o problema é exatamente esse, a questão do que o Olimpique quer. Óbvio que nos interessa. Excelente jogador, é rubro-negro e tem vontade de ficar no Flamengo. Não tenho dúvida que pelo lado do jogador as coisas caminhariam muito rápida, muito mais rápida. Mas o problema é que tem um terceiro, que até o momento está tornando essa chegada, se não impossível, mas muito difícil. Então, o presidente Rodolfo Andinha aí, mostrando que pode dar ruim essa negociação com o Gerson. O presidente também, lá do Olimpique, ele falou com a imprensa francesa, o Pablo Longoria, e falou que o Gerson tem um prazo para chegar, tem data para retornar lá para o Olimpique de Marseille, que ele é jogador do Olimpique de Marseille, que aguarda o Gerson lá. Ele falou o seguinte, abre aspas, ele confirmou que está negociando com o Flamengo. A mesma coisa que o Landinho falou. Ele falou o seguinte, estamos negociando com o Flamengo, mas não há acordo por enquanto. O jogador está no Brasil com a liberação do clube. Gerson é jogador do Olimpique de Marseille. quer retornar ao Brasil, expressou motivos pessoais e os respeitamos. Mas, se não houver acordo, estamos falando de um jogador que tem seu valor e será reintegrado ao time. Afirmou, então, aí o Pablo, cara, disse que tem o prazo, ele tem o prazo aí, se não acertar nada, para retornar ao Olimpique de Marseille até o dia 30 de novembro, caso não tenha nenhum acordo concretizado com o Flamengo. É, cara, loucura isso aí, pode dar ruim, é uma negociação muito difícil, tem que pisar em ovos mesmo o Flamengo para conseguir se concretizar essa situação do Gerson. Então, vamos com calma, por isso que é importante você se inscrever aqui, para a gente estar sempre atualizando vocês, o que está acontecendo, para vocês ficarem sempre ligados. Ó, John Testor, que é o dono lá do Crystal Palace, estuda uma proposta de R$ 95 milhões pelo Matheus França do Flamengo. É isso, ele é dono da SAF também, além do Crystal Palace, ele é dono da SAF aí, que comanda o Botafogo, que comanda o Lyon da França. A informação aí do jornal inglês, o Daily Mais, que diz que os dirigentes do Crystal Palace conversam entre si para desenvolver uma proposta ao Flamengo pelo Matheus França. A oferta inicial seria de R$ 15 milhões de libras, portanto R$ 95 milhões de reais. Vale lembrar que o John Testor é o cara que comanda o Crystal Palace. Matheus França tem 18 anos, tem um contrato com o Flamengo até abril de 2027, com multa recisória na casa dos R$ 100 milhões de euros. Você venderia o Matheus França por R$ 95 mil, milhões de reais, perdão, se chegar essa proposta ao Flamengo? Comenta aqui embaixo, seu comentário é importante demais. É isso, quero agradecer demais aí a sua presença aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, vem nesse botão aqui, clica, se inscreve, a sua inscrição é muito importante. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para mais pessoas poderem conhecer o nosso canal. Não esquece seu like não, que também é muito importante. É importante fazer o seu cadastro na Bet Nacional. Primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado da bobeira não, que tem um bolão muito maneiro acontecendo. Tamo junto, saudações rubro-negros.